Fala rapaziada, Romeu aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo mais rapidinho sobre dois detalhes que eu mais gosto na Wusthof Classic Ico, essa faca aqui. No cabo, essa aqui tem o cabo cor de creme, é um branco lindo. E justamente, uma das coisas que eu mais gosto nessa faca é o cabo. Esse cabo, diferente de muitas outras facas, que o cabo tem um ganchinho aqui, uma bolinha para você segurar, que é justamente para não sair. Essa aqui tem um leve aumento. Então aqui é mais fino e aqui dá uma engrossada. Isso faz com que a sua mão abrace muito bem. E um outro detalhe é o que a gente chama de meio booster. Vocês devem ter visto eu falar mal do gavião, de facas que tem um gavião aqui. Eu ainda vou explicar no outro vídeo um pouco do gavião, mas o meio booster dá uma segurança legal. Geralmente as pessoas não seguram a faca feito martelo, você segura mais ou menos assim. Para cortar alguma coisa, você segura meio inclinado. E olha, eu adorei isso. E é um detalhe que fazia tempo que eu tinha vontade de passar para vocês e explicar esse detalhe. Esses dois detalhes é a questão do cabo e do meio booster. Eu realmente gosto muito disso. Claro, a gente foi falar do cabo, da faca em geral, ela é uma boa faca. É claramente uma faca que eu teria. Primeiro porque você não vê facas com muito cabo branco. Aqui o material dela é tipo uma resina, um polímero diferenciado. Todos os detalhes. Olha esse detalhe de design. Olha isso aqui. Vai afinando. E você vai ficando mais atento aos detalhes. Então eu com certeza teria essa faca não só pela qualidade, pelo preço, que é muito justo. E por ela ser um produto diferenciado. Sei lá, você olha numa cozinha, você vê todo mundo, todas as facas. Cabo preto, cabo preto, cabo preto. Essa aqui é cabo creme com todos esses detalhes e com esse cabo bem diferente. E é grande. Minha mão não é pequena. Também não é mão de gigante, mas sobra um pouco de cabo. Isso é muito bom. É uma faca muito equilibrada na mão. Muito mesmo. Ela não pesa nem para o cabo e nem para a lâmina. O formato dela ocidental mesmo. Alemãozão. Mas eu vou dizer para vocês, olha, uma baita de uma faca. E eu não fiz esse vídeo aqui para ficar fazendo propaganda da Classic Icon. Mas para mostrar objetivamente, essa questão da ergonomia do cabo, essa questão da ergonomia do cabo, o meio booster e uma outra coisa, tá? Essa aqui está com a afiação de fábrica. Eu vou pegar um papel para mostrar para vocês. Inclusive é um papel com anotações sobre os próximos vídeos. Eu vou cortar no meio esse papel para mostrar realmente. ó, é uma faca que estava em mostruário e a afiação dela de fábrica é realmente uma das melhores que existe. Assim, só quem tem um pouco de experiência com afiação, com facas e com cozinha consegue perceber isso. E eu tenho o feedback de muitos clientes mesmo, tá? Que, em comparação de todas as marcas top, a Gustof tem uma das melhores afiações. Só não sou eu que estou falando, estou repassando informação de pelo menos uns 12 clientes que já vieram falar quando eu perguntei. E é isso, tem todas as marcas. Tirando a caixa, qual delas você acredita que tem a melhor afiação? Isso os meus clientes estão dizendo. Eu não posso cientificamente comprovar, até poderia fazer um monte de... Ah não, teste com durômetro. Eu não gosto disso. Eu gosto do feedback real dos clientes. E o feedback que eu tenho dos clientes é esse. Eu vejo muita gente, realmente muita gente, pagando um tal para a afiação dela. Então são três pontos. O cabo, o meio booster e a afiação. Maravilha, galera! É para ser um vídeo rapidinho. É isso aí. Tamo junto e é só o começo.